Música Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa ou mesmo no seu tablet, no seu celular para falarmos um pouco desse programa Estudando as Obras de André Luiz o livro No Mundo Maior Agradecemos a todos vocês pela audiência da TV A Caminho da Luz Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 O último processo redentor Nós vimos no capítulo passado a história muito bonita de Cândida com a sua filha Julieta aonde há a intervenção de Cipriana Eu fico imaginando que espírito bondoso que é Cipriana Antes de começarmos o capítulo de hoje Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio Que alegria, que honra, que privilégio podermos estudar esta obra que tem tanto a nos acrescentar Que o nosso estudo possa ser marcado de muita paz, de muita luz e de muita instrução Vamos então iniciar o capítulo 7 Processo Redentor Retirando-nos do hospital Na noite que precedeu a desencarnação de Cândida o assistente observou Não temos tempo a perder Efetivamente, o trabalho de socorro apresada e enferma absorverá-nos algumas horas Nosso esforço continuou o prestimoso amigo Tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura A rede de amparo espiritual neste sentido é quase infinita A positiva declaração de desarmonia mental constituiu sempre o término de longa luta Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos Mormente tratando-se da invasão da sífilis na matéria cerebral Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão do desequilíbrio dos fenômenos de involução das tragédias passionais episódios esses que defragram no mundo aos milhares por semana nas esferas imediatas da luta do homem vulgar onde nos achamos presentemente São inúmeras as organizações socorristas dessa natureza é imprescindível é imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais a vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual indubitavelmente a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular se encarregou a ciência de superentender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes a zona física se incubiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência enriquecendo-lhe os valores intelectuais confiou a religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão a crença religiosa todavia maiormente nos últimos anos tem-se revelado incapaz de tal cometimento falta-lhe pessoal adequado enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas a religião subdividida em numerosos setores da a ideia de erva raquítica a definhar no solo o amor divino porém não ignora os obstáculos que assobebam os círculos da fé se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento a primeira requer observação e persistência o segundo todavia implica vocação para a renúncia a vista disto colaborando com os trabalhadores decididos inúmeras regiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte socorrendo os que sofrem incentivando os que esperam firmemente no bem melhorando sempre nosso esforço portanto em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo forçoso é convir no entanto que se o programa dá motivo a preocupações é também fonte de prazer experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos capazes de prestar auxílio aos mais novos indiscutivelmente somos em humanidade uma só família então nesta extensa colocação nós percebemos caldeirado ele deixando alguns pontos que merece da nossa parte um aprofundamento natural quando ele nos fala por exemplo que quando estamos aqui na crosta é fundamental termos a presença de amigos espirituais auxiliando-nos a mantermos o foco o discernimento e o equilíbrio eu não preciso ser espírita para contar com este auxílio espiritual eu posso ser oriundo de qual religião for de qual parte do planeta terra for o bem ele não é vinculado a uma religião o amor ele não é vinculado apenas uma religião então nós vemos que o auxílio da espiritualidade é a forma que nós lidamos com a vida a forma que nós fazemos as escolhas a forma que nos posicionamos mediante os acontecimentos que nos rodeiam ele também nos fala com muita propriedade a respeito da desencarnação o que nós já vimos de modo pormenorizado no estudo passado através do livro obreiros da vida eterna que está disponível no canal no youtube da tv a caminho da luz quem está estudando o livro no mundo maior e ainda não estudou obreiros aproveite já estão os 20 capítulos mais o prefácio a sua disposição e lá nós vamos ver alguns processos de desencarnação alguns mais fáceis alguns mais difíceis alguns em que a pessoa ela própria consegue se libertar então é um livro fantástico ele também nos fala sobre um paralelo entre a ciência e a religião e ele nos fala que a ciência vem fazendo a sua parte observar e criar teorias a ciência ela não tem o compromisso com a parte moral a ciência ela tem o compromisso com as investigações científicas então nós vemos a diferença entre a religião e a ciência a ciência ela nos mostra as leis naturais criadas por Deus visíveis aos nossos olhos a religião ela é a ciência que nos promove uma transformação ético moral convidando-nos a sermos uma pessoa melhor só que ao longo da história inclusive dentro do espiritismo nós fomos criando determinadas nuances que hoje afastam a espiritualidade daqueles que a procuram pelos ritmos que nós empreendemos na nossa própria existência pelas escolhas que fazemos pelo mundo agitado que temos em família no trabalho o dia passando cada vez mais rápido as preocupações com o mundo então nós vemos caldeirar uma preocupação justa na década de 1940 falando-nos para repensarmos no caminho ele não está pedindo para mudarmos ele está pedindo para repensarmos para que possamos voltar a dar os frutos que fomos convidados nos primórdios ele também fala um pouquinho André na questão das religiões que o cristianismo como uma árvore praticamente passou a ter muitos galhos isso fez com que ela se enfraquecesse porque cada um procura ter a sua verdade e cada um encaixa dentro do seu conceito religioso a visão do homem eu gosto muito de uma colocação que Allan Kardec faz que ele diz que a religião no seu conteúdo dos ensinamentos de Jesus é perfeita o que estraga é a maneira com que manuseamos esse conteúdo veja como isso é verdadeiro nós tivemos no ano passado a pandemia aonde nós tivemos a ciência sendo convidada a desenvolver um processo de busca da cura do coronavírus por outro lado nós vemos a ineficaz das religiões que estavam muito mais preocupadas em abrir os templos religiosos para não perder os seus fiéis os seus adeptos mas a grande preocupação que nós notávamos era a grande preocupação dos recursos financeiros que elas estavam perdendo sendo que era o momento que nós tínhamos que ter responsabilidade eu me lembro que aqui em Itapira houve uma pressão tão forte sobre o prefeito naquela época por parte de um grupo de pastores da igreja evangélica que quando no dia primeiro de junho começou-se a gradualmente abrir o comércio mesmo na condição do Brasil naquela altura ser o epicentro da doença nós percebemos que foi autorizado abrir os templos religiosos até com uma certa irresponsabilidade porque nós enfrentávamos naquele momento um frio muito grande e logicamente seria um risco nós colocarmos pessoas agrutinadas sendo que hoje os meios de comunicações permitem que nós tenhamos as reuniões de nossa crença pela internet fato que todos nós quase temos a internet então nós percebemos que realmente pouco se importa com a fé pouco se importa com a crença o que as pessoas estão preocupados é o que essa religião vai nos trazer de benefício para nós e isso como ele diz aqui os líderes se perderam nesse sentido vamos continuar então a leitura para compreendermos um pouco melhor verificando-se uma pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro indaguei curioso como se opera entretanto a administração de tais auxílios indiscriminadamente não explicou o interpelado o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda a prece representada pelo desejo não manifestado pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale onde se agitam as paixões humanas é a rigor o ascendente de nossas atividades dispunha-me a formular certa pergunta oriunda de velhas concepções do separatismo religioso quando Calderaro percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se acrescentou calmo calmo não arudimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas ou dístico não interessa colaboramos com o espírito eterno em sua ascensão a zona divina aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre independentemente de fórmulas dogmáticas ou não com que ele se manifeste nos círculos humanos nosso problema não é de favoritismo senão de espiritualidade superior mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor então aqui nós vemos dividido em dois momentos a primeira quando André Luiz pergunta como é que pode ser um auxílio justo qual que seria a medida para as pessoas serem atendidas e Calderaro responde que uma das formas do auxílio vem através da prece saber fazer uma prece talvez seja um dos maiores desafios a um cristão a um católico a um protestante a um espírita a um bandista por quê? porque geralmente nós fazemos uma prece algumas situações para estarmos em paz com a nossa consciência fiz o meu dever pronto outras vezes nos agarramos a preces decoradas um pai nosso uma ave maria uma prece de caritas a oração de são francisco todas elas são muito bonitas mas quando eu recito uma oração não quer dizer que ela parte do meu coração então aqui ele está dizendo que a prece ela tem a finalidade quando feita com sabedoria quando feita com amor quando as palavras caminham com real desejo porque às vezes eu faço uma prece muito bonita emociono as pessoas que estão do meu lado mas o meu coração não vibra com aquelas palavras eu falo de uma forma mas eu não sinto que eu falo para que uma prece seja boa não exige palavras bonitas exige que as palavras caminhem junto com os pedidos e aqui no segundo momento André Luiz começa a pensar mas já que a prece é um desses veículos para o auxílio como é que funciona perante as religiões tem alguma religião que sabe orar melhor do que a outra tem alguma religião que tem predominância sobre a outra alguma que tem regalia sobre a outra André Luiz pensou Caldeiraro analisando os pensamentos de André disse olha aqui no mundo espiritual nós não nos importamos com a crença religiosa dos encarnados para nós Cândida pouco importa se é espírita se é católica se é evangélica ela é cristã ela conseguia fazer uma prece colocando fé e louvor então merece da nossa parte o nosso auxílio então no mundo espiritual a religiosidade ela perde espaço para a devoção que nós temos no trabalho no bem e a renúncia que nós fazemos em torno dos ensinamentos de Jesus a essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira enquanto nos movimentávamos em serviço atingíamos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta temos aqui disse-me o instrutor indefeso companheiro de outras épocas reencarnado em dolorosas condições de algumas semanas para cá assisto-lhe a mãezinha com passos reconfortantes em virtude da horrível estrutura orgânica do filho a ela encadeado há muitos séculos a razão da pobrezinha está pericritando prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo o que nós percebemos aqui a importância da oração e com uma hora marcada e com uma hora em que nós nos encontramos com a espiritualidade porque que nós sempre pedimos as pessoas para no evangelho no lar nós fazemos naquele dia marcado e naquele horário marcado porque a espiritualidade ela marca um compromisso conosco quando a atitude é séria quando o compromisso é sério quando tem uma finalidade justa a espiritualidade está lá conosco e aqui nós estamos vendo isto na prática às vezes nós fazemos o evangelho no lar imaginamos que estamos apenas com a família não às vezes a espiritualidade levam espíritos para participar do evangelho para que possam também ser evangelizados a espiritualidade utiliza deste expediente para levar amparo para levar socorro por isso que é muito sério quando nós assumimos um compromisso conosco e com a espiritualidade mesmo que de modo inconsciente às vezes a pessoa não sabe daquilo mas isso gera um benefício enorme para o resultado da qualidade do nosso dia então nós estamos vendo o enfermo que o que estava aliviando um pouco as suas dores físicas e morais era a prece que ele realizava com fervor dando continuidade admirando a ordem instituída para os que fazeres de nosso plano e que transparecia nas mínimas ações silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico em rápidos minutos achávamos-nos em pequena câmara onde magro doentinho repousava choramingando cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo pelo estranho aspecto que apresentavam o menino enfermo inspirava piedade é paralítico de nascença primogênito de um casal aparentemente feliz e conta oito anos na existência nova informou Calderaro indicando-o não fala não anda não chega a sentar-se vê muito mal quase nada ouve da esfera humana psiquicamente porém tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada em verdade por ele próprio há quase dois séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil valeu-se da desordem político administrativa para vingar-se de desafetos pessoais semeando ódio e ruínas viveu nas regiões inferiores apartado da carne inomináveis suprícios inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes muitas contudo seguiram-no obstinadas anos afora a malta outrora densa rariou pouco a pouco até que se reduziu aos dois últimos inimigos hoje em processo final de transformação com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos aos nossos olhos o que nós imaginamos ao nos depararmos com uma criança desta oito anos não enxergava não ouvia não sentia totalmente comprometido paralítico de nascença nós imaginamos assim olha que desgraça cadê Deus por que que Deus dá corpos perfeitos e para este casal aparentemente bom justo seguem um caminho reto dão um filho nessa condição quando nós somos espíritas a nossa visão tem que ser outra quando nós vemos uma criança dessa nós falamos que benção este espírito aproximadamente duzentos anos atrás levou muitas pessoas a morte e dentre todas que ele havia prejudicado duas pessoas não haviam perdoado vejam há duzentos anos aqueles dois espíritos pararam literalmente a sua evolução para ficarem perto daquele espírito cobrando o equívoco que ele havia cometido duzentos anos isso é pouco tem espíritos que estão entrelaçados uns aos outros há quinhentos anos mil anos mil e tantos anos esse caso aqui é um caso de poucos anos de poucos séculos tem casos que nós vemos em atividade por exemplo de desobsessão aqui no Brasil que nós também tivemos a escravatura de pessoas presas no século dezesseis no século dezessete no século dezoito então nós começamos a ver que esta questão realmente leva-se um tempo maior para ser compreendida e aquele espírito veio com pais amorosos que lhe davam o carinho e o amor que lhe davam a religiosidade através de uma prece em que ele fisicamente não sentia nada mas aí vem um outro equívoco a corrigirmos o que está doente é o corpo físico aquele espírito ele tem noção do que se passa ao seu lado se não plenamente relativamente às vezes nós imaginamos que o corpo físico e o corpo espiritual da pessoa está comprometido nem sempre às vezes o que vem comprometido o que vem problemático é o corpo físico mas o seu perespírito tem noção do que se passa ao seu lado então ele percebe quando é amado quando é rejeitado quando é desejado quando não é por isso que muitas crianças neste caso é revoltada porque quando o médico diz que o corpo vai vir com determinadas provações a mãe já rejeita a criança na própria barriga e a criança sente a rejeição o pai rejeita os familiares tem vergonha e o espírito sente tudo isto e às vezes nasce numa revolta ainda maior nasce num comprometimento ainda maior porque já vinham com uma situação difícil e aqueles que muitas vezes no plano espiritual aceitou com que ele viesse naquela condição pelo véu do esquecimento esquece o que assumiu no plano maior um outro ponto também que nos chamou a atenção veja que nós estamos vendo uma obra totalmente diferente da obra que nós estudamos anteriormente que era Obregos da Vida Eterna Obregos da Vida Eterna nós tivemos de cinco desencarnes programados apenas um conseguiu um tempo a mais para resolver alguns problemas aqui nós estamos vendo ao longo do livro três histórias que nos chamou a atenção a primeira a história de Pedro com Camilo que havia cometido um crime naquela existência não é nada ligado ao passado é uma coisa que o dinheiro a vida fácil é que levou a pessoa a cometer aquele crime e nós vemos que Camilo por 20 anos se tornou um perseguidor de Pedro depois nós tivemos aquela história de Cândida era um espírito bom porque havia passado por todas as dificuldades sem murmurar enfrentou as dificuldades com sabedoria com resignação e ainda conseguiu ajudar Julieta sua filha que num determinado momento tomou uma escolha equivocada de seguir um caminho numa casa noturna para arrecadar dinheiro para o tratamento da sua mãe e os espíritos então estavam ajudando as duas e agora nós temos um caso de uma criança de 8 anos que o André acaba de narrar mas uma frase me chamou a atenção quando ele diz assim o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva quer dizer depois de 200 anos de sofrimento esta é uma fase conclusiva logicamente ele já caiu em si dos males que ele cometeu ele já passou por um sofrimento intenso e agora está sendo uma oportunidade derradeira para a purificação do seu espírito não é santificação do seu espírito é purificação dos males que ele cometeu há 200 anos atrás tendo mandado matar muitas pessoas não é e logicamente é um momento derradeiro porque dois espíritos nesses 200 anos jamais o perdoou então nós vamos ver que vai haver uma intercessão para ajudar os três que é os três que precisam se libertar para começar uma nova jornada vamos continuar a leitura a paisagem era triste e enternecedora o doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes pela idade deveria ser uma criança bela e feliz ali entretanto se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana com o respeito devido a dor e com a observação imposta pela ciência verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados sim o espírito não retrocede em hipótese alguma explicou Calderago todavia as formas de manifestação podem sofrer degeneriscência de modo a facilitar os processos regenerativos todo mal e todo bem praticados na vida impõe modificações em nosso quadro representativo nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perespiritual cercado de inimigos e desafetos frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros no campo consciencial chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parece intérminas mas os sentidos mesmo os de natureza física mantém-se obnubilados a maneira de potências desequilibradas sem rumo os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu vergastaram-lhe o corpo perespiritual por mais de cem anos consecutivos como choques de desintegração da personalidade e o infeliz distante do acesso à zona mais alta do ser onde situamos o castelo das noções superiores em vão se debateu no campo do esforço presente isto é a altura da região em que localizamos as energias motoras é que os adversários impracáveis apegando-se a ele por meio da influência direta compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual a do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir os abusos da razão e da autoridade constitui faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos isso daqui é uma questão muito séria a pessoa fica cem anos sendo perseguido implacavelmente com desintegração da sua própria personalidade por isso que fica fácil a compreensão certa feita perguntaram para Chico Xavier por exemplo a respeito de Mussolini a respeito de Adolfo Hitler a respeito destes personagens da história recente que causaram tantos males tantos sofrimentos e o Chico disse que esses companheiros temporariamente tem que sair da psicosfera da terra porque a perseguição seria implacável e eles não teriam condições de compreender o mal que cometeram então nós estamos vendo um personagem igual a este personagem nós temos outros exemplos outros casos não é brincadeira nós temos que analisar muito a forma que nós brincamos com as pessoas a forma que nós interagimos com o semelhante uma pessoa que sente ódio nós não temos ideia do que ela é capaz de fazer seja nessa dimensão ou seja no mundo espiritual às vezes nós levamos a coisa no sentido sentimental emocional na brincadeira mas a pessoa que está do nosso lado as pessoas que nós convivemos tem limites também este companheiro não respeitando o valor da vida humana prejudicando levando ao desencarne no mundo espiritual a espiritualidade não puderam ajudá-lo porque ele cavou a sua própria sepultura depois de 200 anos ele estava na fase final em que apenas dois espíritos não haviam perdoados todos os outros já haviam perdoados e continuados a sua jornada e aqui ele puxa um outro ponto interessante o espírito não regride nós podemos estacionar mas nós não regredimos esta é a grande diferença da forma que nós os espíritas vemos a reencarnação comparado por exemplo com o budista o budismo crê que se eu não aproveitar bem a minha oportunidade reencarnatória em forma de punição eu posso vir num corpo de um animal e nós acreditamos que não a partir do momento que eu cheguei na condição ominal eu posso vir nessa condição paralítico sem ver sem ouvir sem isso sem aquilo mas não retroagindo interessante é uma frase que às vezes passa desapercebido na nossa leitura veja que coisa interessante quando ele diz que muitos já o perdoaram lógico que não foi num primeiro momento ou esta frase os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu ver gastar o meu corpo perespiritual por mais de cem anos consecutivos veja o sofrimento que esse espírito teve ao longo de cem anos a tal ponto de a perseguição ser tão intensa que ele se decompôs o seu corpo perespiritual chegou às raias da loucura chegou às raias de viver uma vida e ele fala isso em determinado momento que André Luiz vendo aquele perespírito não sabia definir se era de um homem ou de um animal veja a situação que essa criatura e quantas pessoas vê uma criatura dessa e diz oh coitadinho né Deus esqueceu dessa pessoa Deus é amor purificado não esquece de ninguém e Deus nos dá oportunidade de resgatar todos os erros que nós cometemos mas na leitura antes desta há uma frase que se encaixa perfeitamente vamos nos lembrar que Deus deu a esse espírito um pai e uma mãe que vivia num lar feliz o Chico falava uma vez um amigo nosso o Antônio de Pádua estava com um pessoal de Itatiba e havia uma companheira amiga nossa que tinha uma filha também com muitos problemas dessa ordem então foi perguntado ao Chico então o Chico diz assim para um espírito dessa natureza Deus permite que uma mãe extremamente generosa e amável possa conduzir essa existência olha uma mãe amável uma mãe escolhida para auxiliar um coração que está passando por essa luta íntima era um lar feliz essa criança de oito anos apesar do seu sofrimento tinha um pai e uma mãe que muito o amava e isso é que vai auxiliar e muito nessa reta final desse espírito vamos continuar a leitura o estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou compreendeste como desejasse ver-me suficientemente esclarecido acrescentou espiritualmente este pobre doente não regrediu mas o processo de evolução que constitui o serviço do espírito divino através dos milênios efetuado para glorioso destino foi por ele mesmo o enfermo espesinhado escarnecido e retardado semeou o mal e correu agora traçou audacioso plano de extermínio valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira concretizou o deprorável projeto e sofre as consequências naturais de modo a corrigir-se já passou a pior fase presentemente já se afastou do maior número de inimigos aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração aqui André é muito interessante você acabou de falar um pouco sobre isso o espírito não retrocede o espírito estaciona nesse caso ele estacionou nesses 200 anos por culpa dele mesmo é importante essa colocação de Calderago para André Luiz porque nós ainda na nossa pequenez queremos sempre achar um culpado para os nossos mares eu já tive oportunidade de conversar com uma mãe de conversar com um pai num atendimento fraterno no centro espírita que me perguntou Sérgio o que eu fiz de errado para punir essa criança na verdade nós temos que entender que ninguém responde pelos crimes do outro podemos até ter essa situação nas leis humanas porque os homens também são falhos principalmente nós no Brasil que temos visto um judiciário lamentável desde baixo até o supremo com posições lastimáveis de condenar muitas vezes pessoas que não são criminosas e de libertar pessoas que são altamente perigosas no campo dos crimes cometidos para com a comunidade e a humanidade a lei divina é diferente cada um de nós perante Deus somos um livro e cada um de nós a cada existência escrevemos a nossa história e temos o livre-arbítrio para definir a nossa condição vamos então ler agora a última parte para irmos para o encerramento desse primeiro programa reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que os seguiam pretendia indagar algo relativamente a eles quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos continuando também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança como nosso enfermo é um remanescente do crime são náufragos na derradeira fase de salvação após enorme hecatombe no mar da vida onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem aproximam-se porém do porto socorrista voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício em breve André consoante o programa redentor já delineado ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário e quando entregaçarem as mãos sobre ele consumindo energias por ajudá-lo assistido pela ternura de abnegada mãe amorosa e justa beijarão o velho inimigo com imenso afeto transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz nos quais refugirá o amor eterno chegado esse tempo a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade largará ele qual pássaro feliz este mirrado corpo físico sufocante cárcere do crime e suas consequências do qual se debateu por quase dois séculos até lá importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa vestalina senhora deste lar em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus então nós percebemos por esta narrativa a benção divina aquelas duas entidades retornarão ao palco da crosta na condição de irmãos daquele algoz e nesta tentativa última de romperem os laços do ódio que há duzentos anos os prende a mãe terá um papel sublimado a mãe com a sua ternura e com o seu senso de justiça farão com que os filhos pequenos respeitem o irmão mais velho que está naquela condição triste penosa aos olhos humanos mas aos olhos espirituais tendo a grande oportunidade de se libertar de um crime a qual ele praticou com responsabilidade no próprio cartório a lei divina ela é fantástica ela é maravilhosa quando começamos a ver os seus meandros quando começamos a ver os seus mecanismos tirando aquelas paixões que as religiões nos fazem ver Deus e passamos a ver Deus de modo concreto a sua obra de modo justo e qualitativo atingindo a todos com a mesma presteza com a mesma medida e com o mesmo amor aqui nós vamos ver duas situações no âmbito social se é uma mulher comum logicamente quando é diagnosticado pelo médico e pelos equipamentos que passam para detectar a condição física daquela criança muitas pedem o aborto não suportariam conviver com o espírito dessa natureza mas aqui nós estamos falando de um espírito de alta hierarquia evolutiva ela não só recebeu esse espírito com tanto amor com tanta doçura que no seu ventre também vai receber os dois perseguidores como filhos uma outra situação voltando para a importância do lar muitos podem se perguntar mas eles podem falhar podem eles podem até cometer um crime para com esta criatura num momento de uma raiva de ódio mas isso não irá acontecer por quê? porque o amor dessa mãe é tão grande e é aqui que nós colocamos a importância de nós acompanharmos o nosso filho até os sete anos de idade André Luiz também já falou isso nas suas obras e hoje a psicologia aceita isso nós podemos auxiliar na formação de um novo caráter dos espíritos principalmente no começo tendo o véu do esquecimento então por que isso não vai acontecer? porque aquela devotada mãe desde cedo vai estar ensinando os dois irmãos o que é o amor e o amor daquela mãe vai impregnar naquelas crianças e elas vão então ter um devotamento pelo irmão mais velho que está numa cama passando por dificuldade a mãe vai os envolvê-lo para ajudar tratar dele dar comida a ele dar banho nele com o tempo apesar de que nós sabemos que esse tipo de espírito fica pouco tempo ligado ao corpo e é esse pouco tempo que ele precisa agora já não tendo mais nenhum dos perseguidores dos 200 anos para que ele possa se reprogramar para uma nova existência já que ele se arrependeu também de todas as suas faltas e começar uma nova jornada na busca da sua evolução ao encerrarmos o nosso programa temos os recados habituais primeiro é o nosso whatsapp quer entrar em contato conosco ou simplesmente mandar o seu nome a sua cidade para cadastrarmos passará diariamente a receber a nossa lista de transmissão que é gratuita o nosso número é 19 997 78 2794 o outro pedido que nós fazemos é em torno da nossa loja virtual aos amigos e as amigas que puderem nos ajudar entre na loja adquira um livro seja de minha autoria ou seja de outro médium de outro escritor estará diretamente ajudando ao Centro Espírita Perdão Amor e Caridade e a TV A Caminho da Luz através do site loja acaminhodaluz.com .br e o último recado não menos importante é em torno do nosso youtube o nosso canal ele é monetizado e nós pedimos sempre ajuda das pessoas para divulgarmos o canal para aumentarmos o número de inscritos para aumentarmos o número de visualizações porque os poucos recursos que entram no canal se tornam grande ferramenta para continuarmos com este e novos projetos então o seu like o seu comentário o seu compartilhamento a sua inscrição você levando o link para os seus amigos é de fundamental importância para o nosso canal queridos amigos nós vamos encerrando esse programa que faz parte de dois programas desse capítulo que é o capítulo sétimo vamos dar a continuidade na história desse jovem dessa criança que sofre tanto logicamente por uma culpa que carrega 200 anos por ter matado muitas pessoas vamos dar continuidade no próximo programa vamos encerrando aqui o programa estudando as obras de André Guiz o livro no mundo maior pela nossa querida TV a caminho da luz um beijo no seu coração e até o próximo programa até o nosso próximo programa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri